Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo de leite condensado. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma lata de leite condensado, três ovos, meia xícara de chá de manteiga ou margarina, uma pitadinha de sal, uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu tenho a minha forma, eu untei ela com margarina e farinha de trigo. Ela mede 17 centímetros por 8 de altura. Adicione no liquidificador o leite condensado, os ovos, a manteiga ou margarina e a pitadinha de sal. Tata essa mistura por 2 minutos. Vamos lá? Prontinho. Agora aqui na minha tigela eu vou colocar a farinha de trigo e o batido do liquidificador. Misture. Acrescente o fermento em pó e misture mais um pouquinho. Olha que massa linda que fica, pessoal. Vou colocar a massa aqui na minha forma. Acerta direitinho. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido 180 graus de 40 a 45 minutos ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair seco. Assim que o nosso bolo estiver assado, eu volto aqui com vocês. Nosso bolo já assou. Olha que lindo que ele fica. Agora eu vou desenformar ele com vocês. Eu venho com a pata, solto as laterais. Venho com o prato. Venho com o prato. Vou virar ele aqui no prato. Quem quiser agora, nesse momento, pode colocar a cobertura do gosto de vocês. No meu canal eu já ensinei cobertura de leite condensado, cobertura de leite em pó, ganache de chocolate, calda de chocolate. Depois eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês. O meu eu vou deixar sem a cobertura. Então agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como que ele fica por dentro. Vou deitar ele aqui e vou cortar um pedacinho pra vocês verem como que ele fica. Olha isso, pessoal! Que delícia! Olha como fica fofinha essa massa. Mais um pedacinho. Hummm! Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos pra ajudar a divulgação do canal. Ativem o sininho pra vocês receberem todas as notificações. E deixem o seu joinha. Até o próximo vídeo. Beijos! Música 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 Música